Cadê o gritinho de quem vai tomar outra dose? Aê! Apaixonando os corações Tchau, no pretas Veja só você Por aí sofrendo Leva outra dose por você Lindo demais Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E vim a sua tabuagem com cachaça Sentiu a língua, desfriar e comprasa E olha como eu tô O mundão girou E beijando a boca na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser E o corpo suado Amando Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser Paixão no coração E serve a crer E serve só da voz Olha que ver a sua tabuagem com cachaça Olha que ver a sua tabuagem com cachaça A língua, desfriar e comprasa Olha que ver a sua tabuagem com cachaça Olha como eu tô Com outra pessoa Me beijando na boca Com outra pessoa E o corpo suado E o corpo suado Amando Babaco Que não é você E nunca mais E nunca mais vai ser Diago Freire Apaixonando o coração Toca fogo, Rafi! Cadê o gritinho de que tá tomando um aê? Agradecer demais a vocês Tamo junto e misturado Alô, meu prefeito Manu! Música nova Vocês querem saber como anda a você Se vai bem sem mim Tentar entender E que nem meu poder Se eu pudesse não iria me contradizer Eu já tive que colocar Seu espelho no chão E se fosse bratear uma solução Só que essa solução É bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar Se você deixar Eu juro que E o que dessa vez Vou pensar Só nós E o que eu irei pra onde nunca vai chegar E se você Perdoar O nosso amor Cujas ações podem se realizar Tiago Brilho Mas chora pra você Mas eles querem saber Como anda a você Menino de bonifera E querer é poder Se eu pudesse Eu ia me contrazer Eu já tentei colocar O que eu irei pra onde eu irei pra onde nunca vai chegar E se você E se você E se você O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Os nossos sonhos podem se realizar Eu só te peço Eu vou voando a luta Eu vou voando a luta Eu vou voando a luta Quem gosta de putaria Dá um gritinho aí Eu vou voando a luta Apaga a luz, cabelete Eu vou na minha luta E trabalhando no cara E todos que eu era Chá e querendo Sabe que o TF É o cara do momento E as que pisava Ai, sai do meio Diogo a nossa própria Humildade é isso Mas você não é bem pra ninguém Eu vou guardar meus guest Pra multiplicar meus pés Porque minha maior meta É deixar a família bem Pode vir Eu tô voando alto E sigo na minha luta E trabalhando no cara Olha que eu tô voando alto E sigo na minha luta Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E grita E tudo show Ela já me querendo Sabe que o Imbu É o cara do momento Eu fumo a jabra Pra poder passar o tempo E as que pisava Hoje em dia tá vendendo Pode vir E dinheiro A nossa prova até E vai ser render pra ninguém Eu vou guardar meus guest Pra multiplicar meus pés Porque minha maior meta É deixar a família bem Eu vou guardar meus pés Eu tô voando E sigo na minha luta E trabalhando Eu tô voando alto E sigo na minha luta E trabalhando E sigo na minha luta E trabalhando Fico aqui imaginando Tudo que a gente vai fazer Você tá me recolando Você tá me recolando Faz uma noite de prazer A gente mora pertinho Até o mesmo DDD Então vem pra cá Ai Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Me pede com maldade Toma a boca Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Me pede com maldade Toma a boca Ai vida Ai Que eu não vai tomar Para que eu vejo E balança E vou na parede Foco de foda Vou na parede Foco de foda Bota a mão na parede Vai E pude a sua gostosa Bota a mão na parede Foco de foda Foco de foda Foco de foda Bota a mão na parede Tira do fio Não tô no verão Vou botar no parede Eu fico aqui imaginando Tudo que a gente vai fazer Você tá me recolando Faz uma noite de prazer E a gente morando Pertinho Até o peço de bebê Então vem pra cá Sai tudo Bota a mãozinha na parede Eu te deixo forte Me pede com maldade Toma foco Bota a mãozinha na parede Eu te deixo forte Me pede com maldade Toma foco Bota a mãozinha na parede Foco de foda Bota a mãozinha na parede Foco de foda Joga no swing Do TF Aê Minha banha Ache Tentinho Da roda do véu Apaga a luz O escurinho é sempre mais gostoso Cadê o gritinho das solteiras de Cuxone Aê Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não cresce Então bota aqui na base Vai levar catugadão Vai ser bota, 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 bota Joga no pressão Esse vídeo está desconsiderando o negro Esse vídeo está desconsiderando o negro O negro é cabeça de gelo O BF é cabeça de gelo O BF é cabeça de gelo Surinho do BF é qualidade Ele é calor Ele se for Agora ela quer viagem Quero ler Pra achar Pra beber Pra sair Pra fazer Rápido Seu gol pra galera Ela já fez o que já era Que já era Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha quer prazer Só as novinha que pressa Ele joga a mão pra cima E você bota a bola, bota a minha impressão Esse piste tá desconsiderando o mico Esse piste tá desconsiderando o mico E tem cabeça de gelo E tem cabeça de gelo Só que tá solteiro Joga a mão pra cima, só que tá solteiro aí Joga a mão pra cima, só que tá solteiro aí Pula a mão, pula a mão, pula a mão E você já foi de acerto Os meus contatos Já eu vim, vou dar nas conversas De cima pra baixo E não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito E mais um erro do ela, do ela já que faz tudo direito Mais nada Mais um detalhe nos capôs do seu olho Ela se escutou com o contato de velha e diz E fala com ela agora na minha frente Que o seu olho tá solteiro aí Manda um olho aí pra eu ver Manda um olho aí pra eu ver Manda um olho aí pra eu ver Puxa minha mão Me sigo nada a ver Nem medo nada a ver E manda um olho aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem, pede pra lá que você vai ou vai me perder A juredade não escapou do seu olho Ela justou com vontade de veredice Fala com ela, acorda na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você E caiu no seu lado de metade Sem nada a ver, sem medo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem, pede pra lá que você vai ou vai me perder Aí eu vou falar o que? Olha então, manda um oi aí pra eu ver Aí eu vou falar o que? Tiago Freitas E aí eu vou falar o que? O mandou que é meu prefeito Alex, J-A-R-Posso, percobre que foi junto e misturado o negócio Música nova do Thiago Freitas Apaixonado, coração Tem pena de vida Quem sabe só pra nós É certo que a gente não dá certo Mas se não dá muito certo Então vamos dar errado A gente inscrito junto é ele Faz erro maior e eu vou ser separado E eu não tô afim de te esquecer Do nada Só de imaginar essa opção A verde do meu coração Foi ativada Que sabe canta, solta a voz É em pé na vida Não fiz a mesa Como é que ressuscita o amor Que já morreu É em pé na vida Não fiz a mesa Quando é que ressuscita o amor Que já morreu O amor que já morreu É certo que a gente não dá certo Mas se não tá dando Então vamos dar errado E a gente inscrito junto é ele Faz erro maior e eu vou ser separado E eu não tô afim de te esquecer Puxa minha banda Só de imaginar essa opção A verde do meu coração Foi ativada A verde do meu coração A verde do meu coração E eu não tô afim de te esquecer Como é que ressuscita o amor Que já morreu A verde do meu coração Como é que ressuscita o amor que já morreu? Nem pena deu, não pisa nem Como é que ressuscita o amor que já morreu? O amor que já morreu? Diago 3 Diago 3 Apaixonando o coração Cheguei! Eu vim Mix Bota na peça 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 12 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 17 18 19 20 20 18 19 20 18 20 20 21 20 21 22 24 25 25 24 E desperta o seu lado safara, deixar você molhada, só não ficar sem graça Vem, se tu quer fuder, tem que me recuperar Joga a mão pra cima, só quem tá feliz, aí Joga a mão, joga a mão Cheguei E eu não sei quando eu volto, nem sou o que de trombar E larga esse seu celular, entra na câmera pras coisas lindas Vem com mais duas amigas É malhaçada Jogando o balanço aí, Tiago Freitas também Quanto tem bebida, sei o que você precisa Quais horas com a bebida rosa, de salto alto Na pele lendo, toda sensual Será que ele é do nome, que dá pra na fressa Vem, peru, a praia é do pai Joga a mão pra cima, só quem tá solteira Joga a mão pra cima, só quem tá solteira Cadê minha dama de vermelho? Quer ser minha atriz, minha dama de vermelho? Que eu caia, joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão Joga a mão pra cima, só quem tá solteira Joga a mão pra cima, só quem tá solteira Joga a mão pra cima, só quem tá solteira Joga a mão pra cima, só quem tá solteira Eu vou encaixando Tudo beijar na boca, só quem tá solteira Ai, faz o que por que sentado de quadro Vendo o chup-chup, babado e molhado Joga a minha dama, eu vou encaixando Cara de safada, vai mal me melado E desesperado, calma redonda, faz o movimento Bato gelado, fogo na bomba, fumaça no vento E velho de lado, por cima, por baixo, de meio do bachinho O amor e o meu carinho, faz o que quiser Senta sua gostosa E demigra de choque, vá bem melhorado Bato gelado, eu vou encaixando Carra de safado, vai movimentando Passa o rock, por isso é dano de rato E velho de choque, vá bem melhorado Joga de lado, eu vou encaixando Carra de safado, vai movimentando Joga no swing do TV, aê! Mas ela fala que eu não preste o que eu gosto da cachorra É a minha vida que mudaria que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não preste o que eu não vou mudar por nada Que eu gosto da putaria que eu não vou mudar por nada e só que isso eu já me joga pra cima Porra nenhuma tu tava na Rio Boa Porra nenhuma tu tava na Rio Boa Porra nenhuma tu tava na Rio Boa Cheguei cansada no serviço querendo me envolver Pra sua casa e pra��ê você Cadê você? Joga a mão pra cima, só que tá feliz Porra nenhuma do Tavana, eu vou lá Porra nenhuma do Tavana, eu vou lá Porra nenhuma do Tavana, eu vou lá Swig no DF, balança, balança, balança Diário 3 Swig, Barba Mix Você não fala que eu não penso, que eu gosto da cachorra E a minha vida é porcaria, que eu não vou mudar E ela fala que não, que eu gosto da cachorra E a minha vida é porcaria, que eu não vou E só que onde eu tava, joga a mão pra cima Porra nenhuma do Tavana, eu vou lá Porra nenhuma do Tavana, eu vou lá Porra nenhuma do Tavana, eu vou lá Eu fiquei achatada que você quis ser em bergo, me envolver Vim pra sua casa, e cadê você? E acha que eu sou um chão dallide pra minha cara Porra nenhuma do Tavana, eu vou lá 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 O que que o senhor joga a mão e faz barulho? O que o senhor joga a mão e faz barulho? O que o senhor joga a mão e faz barulho? O que o senhor joga a mão e faz barulho? O que o senhor joga a mão e faz barulho? O que o senhor joga a mão e faz barulho? O que o senhor joga a mão e faz barulho? O que o senhor joga a mão e faz barulho? O que o senhor joga a mão e faz barulho? O que o senhor joga a mão e faz barulho? O que o senhor joga a mão e faz barulho? O que o senhor joga a mão e faz barulho? O que o senhor joga a mão e faz barulho? O que o senhor joga a mão e faz barulho? O que o senhor joga a mão e faz barulho? O que o senhor joga a mão e faz barulho? O que o senhor joga a mão e faz barulho? O que o senhor joga a mão e faz barulho? O que o senhor joga a mão e faz barulho? O que o senhor joga a mão e faz barulho? O que o senhor joga a mão e faz barulho? O que o senhor joga a mão e faz barulho? Olha que novinha, tem a bunda grande, ela dança o funk, ela que... Olha que novinha, mais que novinha Suriga e nutência atualizada E na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama E precisar raciocinar, e vejo que o resto me transa Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá, vou me contra dizer na verdade Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta E se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns E mais preciso de você, no rolê vale, então senta bem Boa! E então Sara E então Sara E então Sara E a gente brigou E a gente brigou Mas vai com a brigadela Se que a Jocha também brigou E ela vai se vingar Agora não joga, não joga Vai! Joga o popo na pira Não joga, não joga Vai, mozão Joga o popo na pira Não joga Joga o popo na pira Não joga Não joga E joga o boi é bom Swig no DF atualizado Sim E joga o bobo O vaga na cama ela sempre quer mesmo O bala no copo tem mesmo é madeiro Sim E joga o boi é bom Se tu animais lá na cama ela não vai lá Swig no DF atualizado O vaga na cama ela sempre quer mesmo Você tá por cima da macabó Guida te olhando de canta gás Joga a mão pra cima Você tá por cima da macabó Guida te olhando de canta gás E joga o bobo O vaga na cama ela sempre quer mesmo Não para me arreglos todos Não para de canta gás Não para Não para Não para Não para de canta gás 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 É bom Não para de canta gás Não para de canta gás É bom, tá bom Não para de canta gás Não para de canta gás Se conversa por horas e horas Sem palavras Tão dizendo tudo Estando um no outro O quanto se adoram Eu não preciso de olhar pra te ter em meu mundo O garoto diga que eu vá, você já é tudo, tudo e tudo que eu preciso De mim Tô com saudade desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Tô com saudade desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Tô com saudade desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo Tô feito um ato desejando a chuva, de madrugada fria, espera no sol E eu tô tão galente feito um prisioneiro, eu vivo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, e sei pra sempre o guia do seu coração Tô com saudade, eu amo quem vira, e não há poesia em forma de gozão Quem sabe sou tua voz de viver E sem você E sem você E sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade E de viver por mim Sem você Sou menos que a metade Sou menos que a metade Quando bater saudade, vou olhar sua voz, vou querer ver as mensagens, só as que me colocam, você tá me demorando, me vejo a minha vida, É triste a despedida, e como eu queria que tudo fosse um pouco maior, Aqui de Dourão, e o que? Aqui de Natal, Eu era se eu pudesse viajar nessa mala, no pensamento ou até na asa do avião, Mas por você quem quis se separar de mim, seja muito feliz com sua decisão, Mas se um dia você quiser voltar, não pense duas vezes, não pensa é, eu gostar, Como você, um dia esperando amor, volta na Inglaterra. Volta na Inglaterra. Volta na Inglaterra. Pra que falar, se você não quer me ouvir, Hoje e agora não é só nada, Mas não vou chorar, Se você quiser partir, Às vezes a distância ajuda, E essa tempestade já vai acabar. Só quero te lembrar, Só quero te lembrar, De quando a gente andava nas estrelas, Das horagens que passamos juntos, A gente só queria amar e amar, E hoje eu tenho a certeza, Que a nossa história não termina agora. Solta a voz, E essa tempestade já vai acabar, E quando a chuva passar. Eu sou só custódia, E o meu amor é a imensidão, Volta na pegada apaixonada em mim, E a banda, Diabo, 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 Solta a voz, Só quero te lembrar, De quando a gente andava nas estrelas, Das horagens que passamos juntos, A gente só queria amar e amar, E hoje eu tenho a certeza, Que a nossa história não termina agora. E essa tempestade já vai acabar, E quando a chuva passar, Quando o tempo abrir, Abre a janela, E veja eu sou sol, E eu sou céu e mar, E eu sou céu e mar, Eu sou o céu e mar, E o meu amor é a imensidão Eu só quero te lembrar E o meu amor E quem brinca com fogo se queima Eu só tenho a cara de besta O senhor tá vendo amor E o PGA que não sabe Mas o PGA é parado Nos seus passos, suas mentiras E quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta E o pior é que agora Cê tem que ignorar o choro Porque eu não te quero mais Tem pitada de olho Não me diga que eu não avisei Não foi o além do agentei Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou Mas quando eu digo que acabou 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 Tiago Freitas No swing do GD E o pior é que agora Cê tem que ignorar o choro Porque eu não te quero mais Porque eu não te quero mais Porque eu não te quero mais Tem pitada de ouro Você brincou Mas quando eu digo que acabou 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 E mas quando eu digo Que acabou 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 Quem tá tomando uma Joga a mão e dá um gritinho aí pra nós